Entre quatro paredes, só não pode. Entre quatro paredes, só não pode. Só não pode. Por que que não pode enquanto? Chorar. 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 Um homem, um homem pra mim tem que ter... Eu não vou te falar a primeira coisa que veio na minha mente. Por que não? Tem que falar, pô. É, só que é isso. Vamos deixar no cérebro? Quer falar outra coisa?